Oi, já deixa o like. Oi, pra sempre, pra sempre. Eu só sei cantar essa parte da música, então não me peça pra traduzir. Já deixa o like, pra sempre, já deixa o like, pra sempre. Olá, pessoas brilhosas, hein, de malem, malem, sou eu, com beck de meu, seu, nosso Chechen. E hoje é o seguinte, eu vou fazer o teste pra vocês de um acessório que eu comprei nos Estados Unidos, que não tem no Brasil. Acho que agora ele não vai chegar aqui, eu vou ter que puxar. Sou toda tomada! E aí o negócio é o seguinte, o acessório é esse aqui, que ele é um pente alisador dessa marca aqui, ó. Tá focando, tá focando? É o Timo, ou Taimo, tá sujo aqui. Timo, acho que é Timo, não é mesmo? Que ele é um pente alisador, que eu já mostrei em alguns outros vídeos aqui no canal pra vocês, mas não fiz resenha de fato dele. E o interessante é que eu já tinha feito resenha de uma escova alisadora, uma escova raquete, lembra que eu fiz resenha aqui no canal? Mas que pro meu cabelo não deu tão certo. Então quando eu vi a resenha desse produto aqui, eu fiquei doida, porque eu achei um pente, assim, super legal. Ele esquenta pra caramba, porém não tinha pra vender no Brasil. Então o que que eu fiz? O que que eu fiz? Paraná... Um funcionamento pro Brasil, e aí mandei pra casa dela, comprei no e-bay, acho que eu paguei 130 reais mais ou menos nesse produto aqui. E aí ele é um pente, né? Ele fala que ele é bivolt, mas como eu tenho um pouco de medo disso, eu tô com um transformador aqui, utilizando ele, tá? Porque em São José tudo é 220. E tem uma chapinha minha que eu comprei nos Estados Unidos, que ela era bivolt, e ela queimou no 220. Então, cancela, cancela, 220 a gente vai usar só nos 110. Então o que que acontece? Vem esse pente aqui, e aí veio também a luvinha, pra você não se esquemar. E veio também, acho que um saquinho, né? Pra você guardar ele pra viagem, né? E aí o que que acontece? Assim como uma chapinha ele tem, que você liga, e aqui você tem cinco temperaturas, vou colocar na mais alta, que eu li no manual, é em torno de 235 graus. Mesma coisa que chapinha, tá gente? Mesma coisa. E aí já sabe, né? Utilize seu protetor... Soltei a zuba. Utilize seu protetor térmico. Eu já passei meu protetor. Hoje eu utilizei o Hydra Hair Instant da Belza. Nossa, tô parecendo quem, gente, com esse cabelão aqui? Tô parecendo a menina do Grito. Não vou assustar ninguém não, tá? Calma. Toda essa porosidade vai embora, em nome de Jesus Crime. Já apliquei, já fiz a aplicação, mas eu vou passar mais um pouquinho aqui do Hydra Hair Instant da Belza. E ele é um spray de hidratação instantânea. Eu já fiz a resenha dele aqui no canal no ano passado. Vou deixar o link aqui em cima na bolotinha pra vocês. E o Hydra Hair, ele é um spray que pode ser utilizado com o cabelo seco. Ou seja, você não precisa lavar. Carol, eu preciso lavar meu cabelo? Não precisa. Tá? Não precisa. Então, para as pessoas que estão na correria, galera da faculdade, galera que tá estudando... Poxa, eu tô viajando praia, piscina. Tem proteção térmica, tem proteção solar. Vai hidratar e vai promover um resultado de toque muito aveludado. Então, é outro toque pro cabelo. E fora a fragrância, que é muito gostosa. Liberado, low pool. Tem um cheiro muito gostoso. Que eu falo que é o cheiro do perfume da Shakira que eu tinha, da embalagem azulzinha. Gente, como que eu amava aquele perfume. Acho que meu pai usou tudo. Porque eu nunca mais vi aquele perfume na minha vida. Esse aqui da Belza já é o meu segundo, tá? Porque é o meu primeiro que eu ganhei pra fazer resenha. Eu utilizei todo, porque isso aqui é viciante. Você aplica e é um efeito muito aveludado, muito gostoso. Só que esse meu sumiu. Eu tô achando que passaram aqui e levaram ele. Mas só que eu, gente, eu sou a pessoa... Não sei se vocês são assim também, mas eu sei exatamente tudo que tem no meu quarto. Eu sei os hidratantes que tem ali. Eu sei os produtos de pele, eu sei os produtos de cabelo. Se faltar um produto, eu falo assim, me cataram esse produto. Então, acho que a pessoa que passou por aqui, não sei se foi minha mãe, não sei... Passou por aqui e falou assim, olha, tá no fim. Vou levar esse aqui, porque ela não vai perceber, não sei o que. Levou, porque eu tinha outro. Então, a pessoa percebeu, levou. Mas, eu senti falta. Eu espero que eu ache ele, tá? Porque eu sinto falta. E é o seguinte, a fórmula dele é uma fórmula liberada pra low pool, como eu falei pra vocês. E por conta do pH que é baixo, por conta da fórmula. Que tem ácidos de frutas, ácidos orgânicos, tá? Não é ácido que vai alisar. É um ácido que vai abaixar o pH do cabelo, fechar as cutículas. Então, qualquer tipo de cabelo pode utilizar. É um spray maravilhoso, uma fragrância muito gostosa. E quem comprou, amou! Ainda bem que a Belsa me mandou um estoque aí, né? Porque, olha, esse aqui é viciante. Então, vamos lá. Vou fazer o teste pra vocês. Vou separar a parte aqui de cima. Pra gente ver se realmente funcionou. Claro que eu sei que funciona. Claro que eu sei. Ele é um pente maravilhoso. Que eu vi resenha no canal alheio e fiquei desesperada pra comprar. Falei, eu preciso desse pente na minha vida. O que vai ser de mim se eu não comprar esse pente? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele tá aqui na temperatura mais quente. E o interessante é que ele esquenta lá dentro. Então, essas barrinhas aqui de fora, se você encostar a mão, você não vai queimar. Porque você tá protegida. Aí, a gente vem assim. Dá pra pegar bem na raiz, ó. E aí, a gente vem descendo lentamente. Lentamente, lentamente, lentamente. Uhul! Ah, eu adoro essas coisas! Olha, gente, que maravilha! É uma passada mesmo, gente. É sensacional. Fazer desse lado aqui. E aí, dá pra pegar bem próximo da raiz, ó. E aí, eu já vou descendo com ele. Já vou fazendo a curvinha aqui, né? Jogando pra dentro, viradinho assim. Gente, o que que é isso, né, gente? O que que é isso? Olha só a textura veludada que tá. E agora é o seguinte. Eu vou fazer o resto do meu cabelo todo. Jesus crime, me ajude, porque vai demorar. Até que ele é rápido. Gente, como é uma passada só, você economiza o tempo de ficar com a chapinha ali o tempo inteiro, né? Ah, mas como eu tô de mega, tô de mega. Eu tô de mega. Hoje, ai, meu cabelo tá muito alto. Então, pode ser que demore um pouquinho mais. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir pro editor acelerar as partes e botar uma musiquinha aí pra vocês ficarem animados nesse vídeo. Então, daqui a pouco eu trago o resultado completinho pra vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Voltei! Gente, tá aqui. Mas isso aqui tá demais, hein? Isso aqui, esse ponto preto que deu aqui... Ah, eu vou ter que dar um jeito nisso. Mas, gente, olha só como que o cabelo fica bem lisinho. E até os baby hair aqui, se você pegar bem de pertinho aqui, você consegue fazer. Agora é o seguinte, tem uns cabelos garrados aqui, é o seguinte. Por experiência própria, antes de passar um pente desse aqui, passa uma escova normal e vai desembaraçando, né? Porque se tiver um nó, ele agarra aqui e não sai. Porque as cerdas ali dentro, elas são bem juntinhas, sabe? Não é que nem um pente largo desse aqui, não. Ela é muito juntinha, juntinha mesmo. E aí ela vai esquentando ali dentro, né? O interessante, como falei pra vocês, aqui do lado de fora tem uma barra de proteção. E não deixa você encostar ali esse ferro que tá quente. E é como se fosse realmente uma chapinha, mas uma versão super legal. E eu acho que, assim, a gente vem com a chapinha, vem com o pente ao mesmo tempo pra pegar todas as mexinhas pra fazer direitinho. E ele já faz isso muito bem. E, assim, ele é... ele tem um peso médio. Ele não é tão pesado. Isso aqui dele pesa mais, né? Porque aqui é onde esquenta, né? Onde tem essa peça aí que aquece. O cabo é bem leve, mas ele é um material bem bacana, sabe? Ele é um material, assim, caro, bacana. Lembra um pouco coisa da Dyson, né? Esse negócio meio cinza, meio rosa aqui. E eu achei, assim, ele muito, muito prático mesmo. Agora, se você tem um cabelo grosso que nem o meu, ou muito cabelo, vai demorar um pouquinho. Óbvio, né? Pra pessoas de cabelo curto, isso aqui vai ser rapidinho. Rapidinho você vai fazer todo, o cabelo inteiro, né? Mas o seu cabelo é muito comprido, é muito grosso. Vai demorar um pouco, mas é como se fosse uma chapinha, tá, gente? É realmente como se fosse uma chapinha. Eu acho que esse valor que eu paguei, de 130 e poucos reais nele, é super barato, né? Porque a gente tem chapinhas no mercado, que são 200, 300 reais. E ele é uma versão super legal, né? Um pente alisador, que por um preço desse é super legal. Mas eu comprei no Ebay. Como a lateral dele aqui, ó, ela é curtinha, logo você tem a cerda, você consegue pegar bem a raiz. Então ele aproxima bem. Porque o meu, o que eu pensava antes de comprar, eu falava assim, gente, isso aqui não vai pegar raiz. Eu vou ter que usar ele, depois pegar uma chapinha pra fazer a raiz, porque ele não vai se aproximar desses baby hair aqui, mas ele aproxima. Então eu gostei bastante. Acho que valeu aí a experiência, com certeza. É um dos acessórios que eu mais gostei de testar. Eu fiquei super curiosa quando eu vi a resenha dele e eu gostei muito. Eu acho que o resultado foi muito bom. E também esse efeito aveludado, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que o cabelo, ele adquire outra textura, né? Tanto o cabelo virgem, ó, da raiz, quanto o cabelo descolorido, ele adquire uma outra textura, né? Por conta do hidra hair, que promove esse efeito mesmo de toque sedoso, aveludado, né? Bem gostoso. Então, vou deixar aqui embaixo, no box de informação pra vocês, o link da loja da Belza. E se depois que você faz a chapinha, você quiser aplicar também como finalizador, você pode. E aí ele já dá mais uma selada. Não que o cabelo já não estivesse tão selado, né, Carol? O cabelo tá mega selado. Mas você pode aplicar também depois da chapinha. É isso, gente. Gostou do vídeo? Já conhecia o hidra hair da Belza? Já conhecia esse pente alisador aqui da Timo, Taimo? Eu acho que é Timo que se fala, ele é não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Fala pra mim se você gostou desse vídeo, teste, resenha de acessório cabelístico aqui no canal. E se você já testou algum desses dois produtos, deixa aqui embaixo e me conta como que foi a sua experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo. Se querem mais acessórios cabelísticos que eu trago a resenha pro canal, comenta aqui também que eu vou trazer tudo pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!